Pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista e hoje a gente está com uma presença ilustre, Ju, ela é lá do Luz de Gaia. Depois eu vou deixar aqui para vocês os comentários e também aqui na descrição do vídeo todos os contatos para você encontrar ela lá, tá bom? Ju, seja bem-vinda! Obrigada, Dani! Prazer enorme ter você aqui! O prazer é meu, obrigada aí pelo convite, adorei! Gente, a gente já fez uma live lá no meu Instagram, tá? Então, se você não assistiu essa live, ela tem duas partes. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui para você assistir também, tá bom? E hoje a Ju vai falar sobre tetahealing. Então, lembra que eu falei com vocês que eu ia começar a trazer algumas terapias alternativas? Então, a Ju vai ser a primeira aqui no canal a falar sobre essa técnica que, gente, eu estou fazendo há um tempo, né, Ju? Nem sei quanto tempo... Tem muitos meses já. Já tem muito tempo. Tem muitos meses. Gente, assim, eu sou suspeita. Maravilhoso. Sensacional. Realmente é uma coisa, assim, que só fazendo para você ver o benefício que isso pode trazer para a sua vida, né? Tanto o seu emocional, quanto o seu psicológico, né? E a sua saúde. Então, assim, eu indico, assino embaixo. A Ju é maravilhosa. Pode fazer presencial, pode fazer online. Antes que as pessoas reclamem, né, Ju, que nós estamos sem máscara. Eu falei que a gente não ia falar, não, mas vamos falar. Nós fizemos teste, tá? Então, tá tudo ok. Tá bom? Ju, queria que você se apresentasse, né? Falar seu nome, seu bairro. Se apresentasse para o pessoal, né? Falasse um pouquinho de você. Como você descobriu essa técnica, né? Como você se tornou uma profissional. E aí a gente já vai partir para as perguntinhas. Temos várias aqui, tá bom? Então, seja bem-vinda, Ju, mais uma vez. Obrigada pelo convite, Dani. Estou muito feliz de estar aqui participando, conversando com vocês aí. Falando um pouquinho mais sobre essa técnica que é maravilhosa. Mas, bom, para começar, o meu nome é Juliana Furtado. Eu sou terapeuta teta-healer. Eu tenho cinco cursos de formação como praticante. Pretendendo aí, em breve, fazer os próximos. E trabalho com teta-healing há quase um ano. Exclusivamente, né? Com teta-healing. Já são mais de 300 atendimentos de teta-healing até então. E é o que me preenche, assim. É o que realmente eu acredito que eu tenho vindo para fazer. E dessa forma, cada pessoa que eu atendo, cada atendimento que eu faço, eu sempre busco ser melhor, estar ali de forma mais completa, querendo compreender o que aquela pessoa está precisando, que tipo de cura está sendo necessária ali naquele momento. Então, teta-healing é uma ferramenta que me auxilia muito também no processo com o outro, não só com o outro, com relação ao meu cliente, mas com as pessoas que eu convivo, na forma de compreender a sociedade, de entender como o outro reage a certas situações. E me auxilia, né? Como pessoa também o tempo inteiro. Então, é uma técnica muito completa que eu, além de auxiliar o outro, eu utilizo ao meu favor também. Ah, gente, maravilhoso, né? Olha só, 300 atendimentos não é qualquer um, né? Então, realmente, a Ju é um profissional completo. Muito, 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 muito bom. Indico assim, assino embaixo, né? Vocês sabem que tudo que eu indico são coisas que eu testei, né, gente? Então, se eu estou falando aqui para vocês, é porque eu testei e eu estou vendo resultados. Você vai ter os mesmos resultados que eu? Não sei. Porque cada pessoa tem sua história, tem o seu processo, né? Porque é um processo de autoconhecimento, né, Ju? Sim, é um processo de autoconhecimento. Então, cada pessoa vai ter uma resposta, tá? Então, assim, o que eu sugiro é que você conheça, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, explicar sobre essa técnica, né? Então, você vai conhecer o que é. Antes de criticar, você tem que conhecer. Antes de falar se funciona ou não funciona, você tem que fazer, né? E aí, sim, você pode ter, né, uma crítica. Porque se você nunca ouviu falar e não fez, como que você vai falar se é bom ou não é, né? Então, assim, eu estou trazendo aqui porque eu já faço, né? Já fiz inúmeras sessões. Tá continuamente, né? Exatamente, faço sempre. Então, assim, e sempre faço também acompanhada da terapia, né? Que pra mim é importante. Então, a minha terapeuta, ela tem ciência. Ela até já fez também, né? Então, assim, ela tem ciência do que eu estou fazendo. Então, existe um acompanhamento terapêutico. E eu já falei com vocês também da importância que o autista adulto tem de fazer tratamentos multidisciplinares. Então, quando a criança tem o tratamento multidisciplinar e o adulto também precisa. Então, a gente precisa de novas técnicas todos os dias, né? Então, o Teta Regen é uma dessas técnicas, uma dessas terapias alternativas que eu acho muito bacana. Ju, então vamos lá para as perguntinhas que foram muitas, né? Que a gente colocou lá na nossa caixinha de perguntas no Instagram. Se você ainda não me segue, é arroba Vida de Autista. E a Ju, arroba o quê, Ju? Arroba Luz de Gaia, underline. Lembrando que é demudo. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Então, vamos lá, Ju. O que é o Teta Healing? Bom, o Teta Healing, bem basicamente, antes de responder essa pergunta, só voltando um pouquinho no que a Dani falou sobre o que é o Teta Healing pra cada pessoa, de que forma ela funciona. Quando a Dani fala que funcionou pra ela de uma forma e pra você pode ser diferente, porque as pessoas, elas vêm com demandas diferentes. Cada um tem um tipo de crença que tá ali limitando, cada um tem um tipo de medo, cada um tem uma situação específica. Então, isso vai depender muito do que você traz, do quanto você tá aberto pra essas curas, do quanto realmente você quer trabalhar aquilo. Então, varia bastante de pessoa pra pessoa. É funcional pra todo mundo? Funcional pra todo mundo. Desde que você esteja ali aberto pra aquilo. E o Teta Healing, ele é uma terapia holística, é uma terapia energética. Pra quem não sabe, as terapias energéticas, elas, como o nome já diz, elas envolvem energia. Então, não é uma terapia, por exemplo, igual ou uma psicoterapia, ou uma terapia convencional, que o profissional, ele tá ali, te fazendo várias perguntas específicas, pra compreender como você reage diante de tal situação. No Teta Healing, a gente faz, sim, perguntas, mas a gente faz perguntas estando em uma meditação específica. E o porquê que a gente entra numa meditação? Porque, na perspectiva do Teta Healing, a gente acredita que todas as nossas crenças, vamos pensar como se o nosso cérebro tivesse várias caixinhas. e o nosso cérebro fosse dividido em 10% e 90%. 90% do nosso cérebro é subconsciente. A gente não consegue acessar conscientemente. Conscientemente estando acordado, pensando mentalmente, a gente não acessa aquilo, apenas 10%. Então, vamos separar esses 90% como diversas caixinhas que a gente tem ali. Dentro dessas caixinhas, existem tudo que a gente já viveu anteriormente, seja na infância, seja no decorrer da sua vida, na adolescência, fica lá guardadinho os medos, as crenças, traumas que você viveu, situações que não foram ali nem resolvidas, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. E por mais que a gente não acesse essas informações conscientemente, como elas estão no subconsciente, elas estão influenciando na nossa vida o tempo todo. Então, às vezes, a gente tem uma reação inesperada sobre uma situação específica que acontece ali na nossa vida, e aí a gente não sabe o porquê que a gente reagiu daquela forma. O porquê que, às vezes, a gente não consegue prosperar financeiramente no emprego, o porquê que, às vezes, a gente não consegue atrair um relacionamento amoroso saudável, porque, de fato, alguma coisa ali no seu subconsciente está te bloqueando. Pode ser uma crença em que os seus pais ou a sociedade te colocou no decorrer da sua vida. Exemplo, crenças de consciente coletivo. Para você ser bem financeiramente, você precisa trabalhar muito, precisa ser algo dolorido. Ou quem não trabalha muito, quem não trabalha ali 50 horas semanais, não vai ser próspero financeiramente. Sabe? Todas essas são crenças impostas ali, né? Que a gente vai acreditando no decorrer da nossa vida. E, principalmente, o autista, gente, muito importante isso que a Ju está falando, porque a gente tem os pensamentos rígidos, comportamentos repetitivos, e a gente imita muito as pessoas, porque a gente quer se encaixar justamente isso que a Ju está falando. A gente quer se encaixar, então a gente acaba imitando, né? A gente olha os nossos pais, por exemplo, que são referência, olha as pessoas que a gente confia, e acaba repetindo aquele comportamento, que nem sempre é o melhor, né? Sim, nem sempre é o melhor. Está tudo bem a gente repetir os nossos pais, isso não é uma exclusividade de autistas, eu sei que os autistas, eles tendem a fazer isso de forma mais profunda, mas todos nós, a gente carrega essas questões dos pais. A questão não é isso, a questão é como lidar com essas situações. Então, não é porque o meu pai, ele carrega uma crença de que ele nunca vai ser bem financeiramente, vamos continuar trazendo essa questão do financeiro, que a família nunca vai se dar bem financeiramente, porque o pai dele não tinha abundância, porque o avô não tinha, o bisavô não tinha, então vai perdurando, né? Essa crença. Não é porque o seu pai acredita nisso que você precisa acreditar, você pode cortar essa crença aí da raiz. Amém, né gente? No momento em que você quiser. E aí a gente entra nessa meditação para a gente acessar o subconsciente, essas caixinhas que estão ali no 90% escondidinhas. E aí o que a gente faz? A gente procura a raiz daquela crença. Então vamos supor, você vem com essa crença para mim, ah, eu não consigo ter prosperidade financeira, porque a minha família sempre me falou que como eu sou filha de pais pobres, eu serei pobre. A gente vai na raiz. A raiz foi que você ouviu isso a sua vida inteira, você já acredita nisso como uma verdade absoluta. Então a gente vai lá e troca. A gente ressignifica essas crenças negativas, essas afirmações negativas que estão ali guardadinhas no seu subconsciente por crenças positivas. E aí naquele momento, tudo que o seu pai falou até hoje, sua mãe falou até hoje, isso não ia ser apagado, né? Porque não é possível a gente voltar no passado para refazer. Mas a gente consegue ressignificar como aquilo está guardadinho naquelas caixinhas. Então a partir do momento que a gente ressignifica isso, o seu cérebro sabe, o seu subconsciente sabe que você está apto para prosperar na vida, que você pode seguir esse caminho para o seguro. Que tem outras opções, né? Ou seja, abre os horizontes, né gente? Vai expandir a nossa mente, né? E o nosso cérebro, ele tem essa tendência com muita, muita força, né gente? Gente, quem está aqui assistindo, a gente tem essa dificuldade, né? O nosso cérebro realmente tem um pensamento muito rígido e crenças extremamente limitadas, né? Então é tudo de bom, né, Ju? Tudo de bom. Tudo, gente. A gente só altera. É maravilhoso. A gente altera essas questões aí e troca por positivas. Parece mágica, parece algo muito simples, mas realmente é algo muito simples. Não tem grandes coisas por trás, né? Grandes, ai meu Deus, mas isso será que é possível mesmo? Apenas com uma frase? Sim, a gente está ali lidando com o seu subconsciente. E é importante a pessoa, né, Ju, estar aberta a isso também, né? Sim. Porque a técnica funciona, mas você precisa realmente acreditar que essa técnica funciona, né? E eu, gente, sou prova viva, né? Então, assim, estou conseguindo mudar várias coisas, né, através dessa técnica. Então, assim, realmente é muito bom. Mas, assim, eu ainda tenho muitas dificuldades, né? Mas são minhas dificuldades que eu preciso liberar. Mas eu já tenho consciência delas, que já é um meio caminho andando. Ótimo, é ótimo. E essa questão de você estar aberta é muito o que eu sempre falo com todos os meus clientes. Dieta de pensamentos. Não adianta nada você vir com queixas e a gente tentar, né, resolver ali através do seu subconsciente. E aí você sair da sessão e começar a pensar. Ah, mas eu sou um fracassado. Ah, mas eu nunca vou conseguir. Ah, mas a sessão não deu certo. Porque aí você precisa trazer pra sua mente que você acredita naquilo. Sim. E falar, ah, será que isso funciona mesmo? Gente, tem que acreditar. Igual, é a mesma coisa da terapia, propriamente dita. Sim. Da psicoterapia. É 100% depende de você. O terapeuta, ele vai fazer a parte dele. Mas se você não faz um esforço de soltar o que está no seu subconsciente, não vai ter efeito. Ou então vai demorar, vai ser um processo doloroso. A partir do momento que você deixa fluir, tudo fica mais fácil, né? Sim. Só te completando, desculpa, Dani. Porque na sessão, saindo da sessão, imediatamente você já vai perceber uma diferença no pensamento daquilo que você chegou. Você já vai sentir essa diferença. Falar, nossa, eu não tô duvidando de mim mais. Eu tô percebendo que eu sou capaz de ir atrás do que eu quero. Ótimo. Isso já foi reprogramado. Só que não adianta no decorrer dos dias você voltar, né? Com esse padrão antigo de, ah, não sou capaz. Ah, não é possível. É só você sustentar aquilo ali que foi alterado na sessão. Sim. E funciona, viu, gente? Ô, Ju, e quais são os benefícios dessa técnica, né, do teta healing? Bom, o teta healing, ela tem inúmeros benefícios. Algumas delas eu já citei, né, na outra pergunta, que é sobre essa substituição, né, ressignificação de crenças limitantes. Essa identificar os seus medos, identificar as questões de traumas, de qualquer situação que foi negativa no passado. A gente consegue, além disso, dentro do teta healing tem diversas técnicas, né, então a gente consegue manifestar situações. E o que seria manifestar? Eu desejo muito comprar uma casa, eu desejo muito um emprego novo, eu desejo muito morar fora do país. Qualquer coisa que você deseja, que você tem como sonho, é possível dentro do teta healing a gente manifestar isso e colocar isso como realidade. Vou falar mais um pouquinho sobre isso mais pra frente. A gente consegue auxiliar em curas físicas, né, qualquer doença física a gente consegue trazer esse auxílio. Lembrando que o teta healing, em nenhuma outra terapia, né, alternativa, ela substitui o seu tratamento médico, substitui os remédios que você precisa tomar. A questão não é essa, a questão é realmente trazer auxílio. Seja pra cura, seja pra como você tá levando aquela situação na sua vida. Sim. Que aí você vai trazer uma perspectiva mais leve sobre a doença, sobre o que ela tá querendo te ensinar, e conseguir passar de forma mais tranquila sobre aquele desafio. E às vezes também a causa daquela comorbidade, né, é emocional. Então, se a causa é emocional, assim, as chances de cura são gigantes. 100%. Né? Se o fundo é emocional. Só que às vezes, eu posso falar de carteirinha, porque eu sou a rainha da psicossomática. Então, eu posso falar de carteirinha, gente. Eu estou tendo resultados nos meus exames de sangue. Então, assim, com a terapia, né, convencional, com o teta-healing, com todas as terapias que eu faço, né, então eu faço meditação, yoga, teta-healing, acupuntura, psicoterapia. Então, eu faço muitas coisas. E esse conjunto de coisas realmente estão dando resultados. Sim. Então, assim, eu realmente estou tendo resultados nos meus exames de sangue. E, assim, né, mudando comportamentos e crenças limitantes. Então, é muito importante que você faça acontecer também, né? Porque a técnica existe, mas se você não fizer por onde, também não vai funcionar. Tem a sua parte, né? Exatamente. Para isso, a gente consegue quebrar padrões negativos que a gente vem repetindo durante os anos, por qual motivo for. Você consegue ter mais clareza sobre os seus objetivos, sobre o que você quer da sua vida, sobre o que é ali o seu sonho, onde você quer chegar. Não só clareza nisso, mas clareza, às vezes, você está com um desafio ali na sua vida a ser trabalhado. O teta-healing te auxilia nessa clareza do que fazer, como tornar tudo isso mais leve. Além disso, a gente consegue trabalhar muito essa questão do amor próprio, do se sentir pertencente, do se sentir inserido naquela sociedade. Nossa, para a gente é importantíssimo isso. Isso que eu ia falar, me corrija se eu estiver errada, mas eu sei que o artista é algo desafiador, se sentir parte. Sim. E no teta-healing a gente consegue trabalhar muito isso, fazendo compreender que realmente você faz parte desse todo. Independente de qual diferença você tem, independente de qual desafio você tenha. Isso vale também para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de síndromes que se sentem ali diferentes da sociedade por algum motivo. A gente consegue trabalhar isso te trazendo realmente para a realidade de que você é parte de um todo. Sim. De que você realmente é parte de tudo isso, seja como você for. É como se fosse assim, gente, trazer a gente para o presente. Porque a gente fica vivendo um mundo, às vezes, de fantasia, tipo onde estou, quem sou. E é verdade, a gente não se sente parte, porque muitas vezes a nossa cabeça não está aqui, né? Então, assim, você vem para o momento presente e, assim, é muito legal como a técnica te mostra que você é importante, que você tem um papel aqui, você está aqui por um motivo. Então, isso é muito legal, com certeza. Sim, e isso não é uma exclusividade também de quem está no espectro, né? Tem muitas outras pessoas que, às vezes, elas não se sentem confortáveis aqui por qualquer motivo. Sim. E pode ser uma fuga, pode ser situações que ela passou no passado. E aí tem vários, vários benefícios. A gente consegue fazer limpezas energéticas, limpezas espirituais para quem acredita nisso. A gente consegue fazer realinhamento de chakras, que vai te deixar mais alinhado com você mesmo. Tem diversas, diversas técnicas de conectar com o amor do Criador, né? Caso você acredite também. E que é necessário que você acredite em algo maior, em uma energia maior. Seja lá como você chame. Deus, Criador, Buda, Alá, Diário. A religião não importa. A religião não importa. Isso a gente vai... Eu ia até te fazer uma perguntinha que vou adiantar. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Se está ligado a alguma religião, né? E se tem aí alguma espiritualidade envolvida nessa técnica. Então, o Peter Healy, ele não tem nenhuma ligação religiosa. Nenhuma. Tanto é que eu, particularmente, eu não tenho religião. Eu me considero espiritualista. Que é aquela pessoa que se interessa por várias religiões, pela espiritualidade. Mas não segue nenhuma. Igual eu. Mas não tem nenhuma ligação religiosa. A gente pode dizer que tem uma ligação espiritual. Mas tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Então, também não faria sentido. Na verdade, a gente é conectado com a energia. E aí, você pode dar o nome que você quiser a essa energia. A única questão é... Por exemplo, eu chamo de Criador. Eu faço tudo através do amor incondicional do Criador. Que é Deus. Que é, né? Quem você... Quem você queira chamar. Quem você queira chamar. Mas é uma energia maior que é uma energia do puro amor. É o que eu gosto de chamar. Que é aquela energia que é realmente o puro amor. Que é a energia do bem. Que ela está ali só para nos auxiliar. Para nos impulsionar para frente. Então, não tem nenhuma ligação religiosa, não. Então, gente. Quem aí tem religião, né? Pode ficar despreocupado. Não tem nada a ver com religião. Tá? E essa questão de energia. Isso é explicado pela física, né, gente? Então, é uma coisa científica. Nós somos energia, realmente. Então, é só estudar. Já falei várias vezes aqui. Estuda em física, tá? Para vocês entenderem o que é que rola. Ô, Ju, fala para a gente aí. Como que é uma sessão de teta-healing? O que acontece na sessão? Qual a duração? Vamos lá. As sessões de teta-healing, ela tem, em média, uma hora de duração. Podendo ser um pouco menos, dependendo da demanda. E aí, o que que acontece? Eu vou, tanto online como presencial, não muda nada. Verdade. Eu já fiz as duas coisas. A sessão, ela é exatamente igual, assim. Ela não tem nenhuma alteração em qualidade. Não tem nenhuma alteração nas suas sensações. No que eu consigo ver e o que você consegue também. E aí, a gente começa com um pequeno bate-papo. Sobre como você está e o que que está te incomodando. Eu sempre peço para o meu cliente trazer um incômodo. Uma coisa que está mais desafiadora ali e que pode melhorar. E aí, você vai vir com essa questão central. E aí, a gente parte disso. E o que eu gosto muito de falar com os meus clientes é, tudo bem. Às vezes, você veio para mim com uma questão com o seu companheiro. Ai, meu relacionamento não está legal. Eu estou ali meio em dúvida do que que eu faço. Se eu quero continuar esse relacionamento. Se eu quero terminar. Então, tá. Vamos partir disso. Vamos definir quais são as crenças por trás desse desequilíbrio no seu relacionamento. Só que, às vezes, as crenças por trás disso estão lá na sua infância. Na sua relação com os seus pais. Então, a gente vai começar falando do seu relacionamento amoroso de agora. Mas, às vezes, a gente pode finalizar a sessão trabalhando ali como que está. Como foi essa relação com os seus pais. De que forma você foi amado. Ou de que forma você percebia esse amor. Tudo isso pode influenciar no que você é hoje. Pode influenciar não, né? Influência. Com certeza vai influenciar. Sim. E aí, assim, na prática. Como que é? A gente, sempre sentados. Tanto eu quanto o meu cliente. A gente faz a sessão toda de olhos fechados. Porque a gente entra nessa meditação. É super tranquilo. Quem não sabe meditar não precisa se preocupar. É uma meditação que eu vou estar ali te guiando. Vou estar te narrando o que você precisa estar ali observando. E, às vezes, as pessoas me perguntam. Ah, mas e se enquanto você estiver me narrando? Eu estiver lá pensando nos boletos que eu tenho para pagar. Pensando em qualquer outra situação. Pode acontecer. Não tem problema. Você vai conseguir entrar na meditação. Vai conseguir tentar entrar em teta da mesma forma. Porque você vai entrar comigo através de indução. Quando você perceber, você já vai estar lá ligada. Gente, é verdade, né? É verdade. Pode estar assim. Porque esse prédio nosso aqui. Porque a Ju, para quem não sabe, é minha vizinha, né? Aí ela mora aqui no apartamento de baixo. Esse prédio aqui, gente, é tão barulhento. Aí, às vezes, a gente faz a sessão, né, Ju? Tão barulho. Assim, só a gente nem escuta. Eu vejo depois. Porque eu sempre gravo. Que é uma dica também legal. Você pode gravar. Porque você vai falar as coisas, às vezes, sem perceber. E aí, é legal você assistir depois. Para você, né? Falar, nossa. Nem tinha percebido isso, né? E aí, você pode assistir depois. Então, assim, é engraçado que aí, na gravação, eu escuto os barulhos, né? O povo aqui grita horrores. Mas, na hora, a gente não vê nada, né? Durante, a gente não escuta. A gente realmente fica ali. E, assim, você não entra em transe. É uma coisa muito doida, né? Você não entra em transe. Assim, você não é hipnotizado. Nada disso. Você está ali no preso. Mas, é como se a sua atenção... É como não, né? A sua atenção está voltada 100% para você. Então, assim, gente. É um momento, assim, de você com você. Mágico. Assim, indico fazer. Porque é maravilhoso, né? Mas, aí, a gente fica ali, né? De olhos fechados o tempo todo. Para a gente continuar conectado através dessa meditação. Assim como a Dani disse, foi ótimo ela trazer isso sobre o gravar. Porque, durante essa uma semana pós-sessão, é como se as nossas caixinhas, que eu falei lá no início, elas fossem se adaptando à nova realidade. A essas novas crenças positivas que foram acopladas ali. Então, você vai ter vários insights. Pode ser que você tenha vários sonhos. Então, é muito legal você assistir ou escutar posteriormente. Porque esses insights vão fazendo sentido. Você fala, nossa, então é por isso que eu estava pensando dessa forma. Nossa, é por isso que agora eu estou me sentindo assim. Você consegue fazer essa conexão de forma melhor, mais certinha. E é muito bom, gente. Assim, sempre que acaba uma sessão, né? As minhas sessões são muito fortes, assim. Eu realmente, eu estou num ponto hoje em dia, né, gente? Que eu já libero tudo, assim. Eu quero... Estou segurando nada. Então, assim, muitas coisas eu estou soltando. Coisas, assim, que eu não fazia ideia, né? Então, é muito interessante. Por exemplo, na sessão que a gente fez anteontem, né, Ju? A gente fez uma sessão anteontem. E eu fiquei tão impactada que eu falei assim, Ju, a gente tem que gravar. Porque a gente já tinha combinado de gravar e acabou que não gravou. Falei assim, Ju, a gente tem que gravar. Porque é tão impactante, assim, o tanto que muda, né? A forma de pensar, a forma de agir. Então, assim, essa última sessão foi muito impactante pra mim. E aí, é importantíssimo gravar pra você ir assimilando isso durante a semana. E até pra você levar pra sessão de terapia também. Trabalhar. Tudo que foi falado na sessão de teta healing, trabalhar na sessão de terapia. Sim. Né? Eu sempre faço isso, sabe? Porque aí eu consigo realmente dar aquele salto. Na verdade, o que que acontece? Não é obrigatório você... Pra você fazer o teta healing, você tem que fazer terapia. Não, não. Não é obrigatório. Mas é muito legal quando você consegue juntar terapias que vão te auxiliar num objetivo maior. Verdade. O que que acontece? Eu faço terapia, faço teta healing, faço terapia convencional. A gente, terapia é vida, né? E eu gosto muito. Por quê? Porque a forma como a minha terapia é, ela me traz ali... Qual que é a minha dificuldade? Ah, tá, eu consigo perceber, tá bom? Eu tenho dificuldade nisso, eu preciso melhorar naquilo. Mas ela não me dá a forma como eu faço isso. Tá bom, eu já sei que eu sou uma pessoa controladora. Que eu quero estar ali controlando o meu dia a dia o tempo todo. Que não é possível. De que forma eu melhoro isso? Eu vou lá e faço um teta healing comigo. E falo o porquê desse controle. Aonde lá atrás que eu me senti na necessidade de estar controlando alguma coisa pra que essa coisa desse certo. Entende? Então, eu caso muito as duas terapias de forma que fica tudo muito leve pra mim. Eu consigo... É, exatamente isso. Trabalhar as coisas de forma leve. É. Eu acho que uma completa a outra, sabe? Assim, no caso, né, de quem é autista especificamente, eu acho muito legal porque a gente tem o cérebro muito rígido. Então, é como se fosse, assim, um tratamento de choque. Vai dar um resultado mais rápido. Porque a gente tem dificuldade, sim. É uma, né, é uma das maiores dificuldades, né? Que é a gente ter esses pensamentos rígidos e essas crenças limitantes. Então, quando você pode juntar as duas técnicas, você vai ter um resultado mais rápido. Mas uma independe da outra, né? Você pode fazer as duas num momento, né? Cada hora num momento. Separado. Separado. Mas se você puder fazer junto, eu acho que dá um gás, assim. Você consegue resultados mais rápidos. Você desembola mais rápido. Então, assim, eu tô tendo resultado bem mais rápido. Bem mais acelerado. Eu sinto isso. Que tá acelerando. Amém. Só terminando, né, da sessão específica, acaba que a gente vai juntando, né? Um assunto no outro. É muito interessante, né, gente? São muitos detalhes. É muito legal. E a gente fica ali com os olhos fechados. Eu vou fazendo perguntas. O meu cliente vai me respondendo. A partir dessas perguntas, a gente vai identificando que é preciso ser mudado. Lembrando que tudo dentro do Tata Healing depende da sua aprovação. É tudo dentro de um nível arbítrio. Então, se o que a gente envia, que a gente chama de downloads, fazer uma substituição. Um exemplo. Você me permite trazer que você já sabe que é seguro você tomar um passo maior dentro da sua carreira? É necessário que você fale sim. Senão, eu não consigo fazer essa alteração, te enviar esse download, né? Que a gente chama, usa esse termo, pro seu subconsciente. Tudo, tudo, tudo dentro do Tata Healing é necessário que você aprove. Que você concorde com aquilo. Porque é o seu ser, ali é o seu subconsciente. Eu tô invadindo o seu campo energético. Então, não tem como fazer nada sem que você me permita. E não é uma hipnose, né, Ju? E não é uma hipnose. Então, assim, você não tá induzindo a pessoa a fazer nada. De forma alguma. A escolha de fazer ou não é sua, né? A sua, eu falo assim, do paciente, né? Então, assim, eu escolho aceitar o que a Ju está me falando ou não. Então, não é hipnose, você não tá em transe, você tá escutando tudo. Você tá consciente. Consciente, você tá com os olhos fechados. Você tá recebendo muitas coisas, lembranças. Vem como lembranças. Vem como lembranças. Mas você tá consciente. Você consegue abrir os olhos, você consegue se mexer, você consegue falar o que quiser comigo e eu também. A diferença é que a atenção tá 100% voltada pra você. Tanto de você com você, tanto da terapeuta com você também. Sim. A gente tá ali querendo buscar a situação. Sim. As únicas coisas que eu posso fazer, né? Um terapêutico Teta Healer pode fazer, sem a sua permissão, é te enviar amor incondicional, porque amor não quer demais, não é algo que vai te prejudicar ou que é a contra do que você deseja. E fazer limpezas energéticas. E o que são limpezas energéticas? É realmente trazer o equilíbrio pra aquele ambiente ou o seu equilíbrio pra você volte ali ao seu estado normal, seu estado saudável. E aí também não tem nada de negativo. É só você realmente se abrir pra que a sua energia esteja ali tranquila, trazendo clareza. E principalmente a gente, né? Que tem muitos desequilíbrios emocionais, né? Então a gente fica emocionalmente abalado, energeticamente cansados. Então, gente, é tudo de bom, né? E Ju, o que que pode ser tratado com Teta Healer, né? Eu sei que pode ser. Olha só, gente, anota aí, tá? Financeiro, relacionamentos e saúde, né? Acho que são os três pontos principais. Você pode falar um pouquinho de cada um, tá, gente? Na verdade, a gente trabalha qualquer situação que você esteja ali em desafio, independente dessas três, desses três pontos. Mas esses três pontos sempre são os mais buscados ou que as pessoas mais querem saber, né? Todo mundo. Inclusive, eu vou acrescentar um quarto ponto que é a ansiedade. Teta Healer, ele auxilia enormemente, assim, com relação à ansiedade. Até porque existe um processo por trás de respiração também, enquanto a gente tá numa sessão. O tempo em todo a gente tá ali trabalhando a respiração, então ajuda a gente a ficar bem tranquilo. Sim. Mas falando mais especificamente sobre os pontos que você me perguntou, Dani, primeiro o financeiro. A gente carrega, eu já até dei alguns exemplos no início, né? A gente carrega muitas crenças de escassez. Crenças que realmente nos travam, travam a nossa abertura da abundância, né? Travam que... Porque o que que acontece? O dinheiro também é uma energia. Tudo é energia. Sim. E aí a gente se abre pra essa energia do dinheiro, pra essa energia da prosperidade financeira, da abundância. Então, se a gente tem uma crença de que dinheiro é ruim, de que dinheiro é sujo, de que dinheiro... Você só vai ser feliz se você tiver dinheiro. Todas essas crenças negativas, elas acabam nos bloqueando. Porque se dinheiro é ruim, eu não quero dinheiro pra minha vida. Se dinheiro é sujo, eu não quero ser uma pessoa suja. Se dinheiro é coisa de corruptos, eu não sou uma pessoa corrupta. Então, você tá ali, fechando aquela portinha, pra que essa energia flua até você. E aí começam os problemas, né? E aí começam os problemas. Claro que existem inúmeros problemas no mundo que a gente vive hoje, que são relacionados a dinheiro, mas isso não é responsabilidade do dinheiro em si, da abundância. Responsabilidade das pessoas que estão ali envolvidas. Então, não é errado a gente querer uma vida mais abundante, uma vida mais próspera. Então, o que a gente faz entre os data healing? Limpa todas essas crenças negativas sobre o dinheiro e substitui sobre crenças positivas. Afinal de contas, a gente tá aqui no mundo material e a gente precisa do dinheiro pra sobreviver, pra ter uma vida tranquila, pra realizar os nossos sonhos. Então, a gente faz essa limpeza mesmo dessas crenças que bloqueiam. E o que que acontece? Crenças relacionadas à escassez bloqueiam a nossa criatividade. Então, a gente não consegue pensar ali uma forma de realmente abrir, né? Pra nossa abundância. A gente não consegue pensar... De sair daquela situação, né? É como se você estivesse vibrando pra piorar, né? Sua zona de conforto, ela vai baixando, baixando, baixando. De repente, você não consegue pensar em como que eu vou sair dessa zona. Ah, eu tô pagando todas as minhas contas, mas não sobra um real pra eu fazer alguma coisa diferente. Tá vibrando na escassez. Você pode vibrar, manifestar mais que o necessário. De novo, o dinheiro é uma energia, né? Né? Vamos vibrar aí, gente. Vamos vibrar alto aí com relação à abundância financeira. E acaba que existe um ensinamento dentro do Data Healing que eu acho muito bonito. Que quanto mais você tem... E, gente, eu não tô falando que a gente precisa desejar ser o Bill Gates da vida. Que a gente precisa desejar ser a pessoa mais milionária, bilionária do planeta. Não é isso. Mas quanto mais você tem pra si, você tá numa situação confortável financeira, você consegue auxiliar o outro. Seja financeiramente mesmo, ou seja proporcionando pro seu próximo alguma coisa que vai trazer mais qualidade de vida, que vai auxiliar na saúde daquela pessoa, que às vezes vai matar no fome, sua família. Então, não é errado a gente vibrar na abundância. Verdade. Com certeza. Qual que era o próximo ponto? Próximo, relacionamento, né? Teve até perguntinha, tá? Vou ler a pergunta. Por que não consigo um amor verdadeiro? O que está errado? Chove de perguntas, assim, desse tipo no meu direct. E de pessoas querendo manifestar uma alma gêmea ali. É possível fazer isso, inclusive? Ó, isso é isso. Manifestar um parceiro divino. Ó. O que acontece sobre relacionamentos? Muitas vezes, e o que eu vou falar agora serve pra dinheiro, serve pra saúde, serve pra várias outras questões. A gente não se sente merecedor daquele benefício. A gente não se sente merecedor de ter um amor compatível a gente, um relacionamento amoroso saudável. Ah, mas por que que inconscientemente eu não me sinto merecedor? Porque às vezes a sua mãe e o seu pai não tiveram um relacionamento amoroso saudável. Às vezes os seus avós não tiveram. Às vezes você tem aquela crença de que se você tiver um relacionamento, você vai perder a sua liberdade. De que você não é bonito o suficiente. Eu tinha essa crença, acredita? É. A quem me segue aqui há muito tempo, quem já leu meu livro, era exatamente isso, da liberdade. Então, eu namorava escondido, namorava vários. E não tinha um relacionamento só por medo de perder a liberdade. Porque os meus pais eram muito severos, assim, sabe? Pra eu não ficar falado no bairro, aquela coisa. E eu queria deixar várias bocas, eu queria aproveitar, né? E aí eu criei essa crença limitante de não assumir nenhum relacionamento. Aí eu namorava escondido, assim, mas namorava vários. Mas no fundo, no fundo, eu queria um amor. É muito comum. Olha que legal, gente. É muito comum. Às vezes você presenciou também relacionamentos muito conturbados durante a sua vida. Seja dos pais, dos avós, dos amigos. E aí você começa a bloquear. Não, eu não quero isso pra mim. Trazendo a crença de que todo relacionamento amoroso, ele vai ser desafiador. Sim. Ele vai te tirar alguma coisa. Ou então, você não se sente merecedor do amor. Porque, às vezes, lá na sua infância também, você não se sentiu completamente amado pelos seus pais. Enfim, tem vários porquês. Sim. E aí, ou então você tem traumas de relacionamentos antigos. Às vezes você viveu um relacionamento abusivo, em que você não estava feliz. Muito comum, né? Muito comum. E aí as pessoas, elas ficam com medo de tentar novamente. Elas acham que todos os relacionamentos vão ser assim. E aí, pra esses casos, a gente tem uma técnica, né? Uma ferramenta dentro do Tata Healing que eu adoro. que é o divórcio energético. Já fiz, tá? E, às vezes, ele... Funciona. Ele não serve só pra relacionamentos amorosos. A gente não precisa ser casado, né? Daí, energeticamente com ninguém. Nem com nada. São parceiros antigos, né? Mas que... É impressionante como a gente ainda guarda, né? A gente acha que não guarda, mas guarda. Fica guardando, às vezes, mágoa, né? Aquela situação... A gente nem guarda, né? Autista nem guarda, né, gente? Aquela... O sentimento. É, fica assim... Ai, que fulano me paga. E a gente fica guardando isso. Só que isso atrapalha a nossa vida. E atrapalha a da pessoa também, óbvio. Mas, assim, ó... Você fica preso, né? Naquela energia ali. Você não... Sabe? Sua vida não vai pra frente. Você sempre tá pensando naquela pessoa. Então, eu fiz... Acho que dois... Dois, gente. Dois divórcios energéticos. E funciona. Funciona. Dois não. Três, eu acho. Três? É... Teve aquele incógnito, né? Que eu não sabia. É verdade. Eu já fiz diversos divórcios energéticos, gente. Não só com relacionamentos. Até porque eu tive dois relacionamentos mais sérios na minha vida, né? De namorar realmente. É... Já tinha resolvido com eles. Mas, eu fui percebendo no decorrer dos autos tetra-heelings que eu faço comigo. Que... Eu já fui casada. Se eu fosse terapeuta tetra-heelings, eu ia fazer todo dia. A gente consegue. Ah, mas a gente se auto-sabota também, tá, Dani? Gente, não existe uma perfeição de vida aqui, tá? Já vou deixar claro que existe uma pessoa auto-sabotadora. Que existe uma pessoa que fica ali fugindo de alguma forma. Normal. Mas, eu já fiz diversos energéticos com pessoas da minha família. Eu tô ali casada energeticamente com a minha mãe. Eu tô ali casada energeticamente com os meus irmãos. Porque eu me sinto responsável por eles. Por algum motivo. Isso é real. E aí, o seu subconsciente fala. Nossa, mas se você já é casada com a sua mãe, com os seus irmãos, com a sua avó. Por que você quer mais um casamento? Não precisa, né? É exatamente isso. É mais uma sobrecarga ali pra você. É. Então, a gente faz isso. E a gente acaba afastando, né? Os relacionamentos. Gente, isso é 100% verdade. 100%. Eu vivi isso, assim, na pele. Eu também. Eu também. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Ô, Ju. E na questão de saúde, né? Tem até perguntinha também. Como o Teta Healing pode me ajudar, pode me auxiliar com a minha saúde? De diversas formas. A Dani já deu uma pincelada também. No Teta Healing, a gente acredita que todas as doenças, elas são psicossomáticas. O que isso significa? Aquelas questões que a gente não trabalha, que a gente vai empurrando pra debaixo do tapete, emocionais mesmo, aquela dorzinha, aquele ressentimento da pessoa que te fez mal ali atrás, aquele arrependimento por alguma coisa que você fez em algum momento, seja qual for a questão que tá ali guardadinha, que você não colocou pra fora, a longo prazo ela pode se transformar em doença física. E no Teta Healing, a gente trazendo a perspectiva de que qualquer doença, ela pode ser psicossomática, fica muito mais tranquilo de trabalhar. Porque a gente vai trabalhar nas crenças que aquela doença traz. Existe um curso maravilhoso do Teta Healing, que inclusive eu já fiz, que chama Anatomia Intuitiva. É um curso muito profundo, de 15 dias, que a gente trabalha exclusivamente essas questões de doenças. Então, nesse curso, a gente aprende que cada um dos nossos sistemas, cada um dos nossos órgãos, eles carregam alguma situação negativa. Então, se eu tenho alguma dor do passado, ela tá no meu subconsciente, mas ela tá influenciando alguma parte do meu corpo. E aí é incrível, Dani, porque se a gente for olhar diante da perspectiva do Teta Healing, as questões que a pessoa carrega e a doença que ela tem, bate muito sobre o que a gente aprende. A gente começou, né? A gente começou a fazer, né? Agora vamos dar continuidade. Exatamente, né? E assim, o mais impressionante, aquele negócio da minha... Tireoide. Tireoide. Gente, meus exames de tireoide, tudo normal. Mas assim, parece que eu tenho um caroço, que eu sinto um caroço. Aí eu já pus minha médica louca, já fiz, como chama, ultrassom. Já fiz tudo, tem nada. Só que no Teta Healing apareceu, porque já está no meio emocional. Tá no campo energético dela. Tá no campo energético. Ou seja, pode transformar numa doença, sim. Se eu não reverter a causa, né? Que é emocional. É o que a gente falou no início, né, Ju? Quando a causa é emocional, o Teta Healing pode ajudar 100% na cura. Mas a gente tem que querer, né? Tem que querer. E aí, essa questão de doenças de causas emocionais, elas são comprovadas. A medicina, ela lida com isso o tempo todo. Sim, todo dia. Inclusive, tem outras doenças, depressão, síndrome do pânico, que são diretamente ligadas ao emocional. E a gente já tem conhecimento, fora as outras doenças físicas, né? Que não são mentais. E a gente consegue trabalhar tudo isso quebrando crenças, substituindo situações, na verdade, ressignificando situações de desafio, que te fazem dor. Porque uma das questões principais do Teta Healing é, tudo vai te trazer um aprendizado. E tudo vem pra que você aprenda. Seja uma doença, seja uma situação desafiadora, uma briga, qualquer coisa vai vir querendo te trazer um... Pra você olhar pra você, né? Exatamente. Ah, e foi meu caso, né, gente? Eu descobri o autismo por causa de uma enxaqueca. Que eu fiquei internada e os médicos falaram, é psicossomático. Então, gente, meu exemplo é casa totalmente no que a Ju tá falando. E assim, por que que eu tinha essas dores de cabeça? Porque eu não me olhava. Eu não sabia quem eu era. Sim. E aí, se você não sabe, você tá sempre ultrapassando seus limites, fazendo o que é contra a sua essência. O que você não tá desejando é dentro de você. Você tá fazendo pra agradar alguém. Isso. Pra se sentir pertencente, pra se sentir inserido naquele sistema. E principalmente, quem tem o diagnóstico tardio, né? Ou está aí na suspeita, que ainda não tem o laudo, não tem o diagnóstico. É exatamente isso, gente. Pesquisa a doença que você tem. O que que você tá sentindo? Você tá com depressão? E assim, tem que colocar uma coisa na cabeça, gente. Você não é depressivo. Você está. Você está com síndrome do pânico. Não fala assim, eu tenho depressão. Não, você não tem nada. Você está. E você vai sair desse estado, se você quiser. Então, é importante você querer. Então, assim, é 100% certo isso que a Ju tá falando. Meu caso é prova, né? Eu fiz todos os exames físicos, assim, não tinha nada físico. E aí, tava ali, né? Gente, eu tava urrando de dor. Tinha um mês que eu tava com dor. E chegou num ponto máximo, né? De dor, que eu não tava suportando. Eu tomei medicamentos, assim, que eu não conseguia andar. Medicamentos pra dor, que paralisavam a perna, pra você ter uma ideia. E eu continuava com dor. Não melhorava o que tinha que melhorar, né? Por quê? Porque a raiz do problema tava em outro lugar. Emocional. E, assim, com um mês de terapia, a minha chápeca foi embora. Sim. Porque eu cheguei, assim, no consultório da Ana, primeiro dia, eu chorei, assim, metade da consulta. Limpando também, né? Colocando pra fora. E, assim, eu não sabia por que eu tava chorando. Mas é porque eu estava tendo, né? Como se diz, um momento pra mim. Um momento que eu estava me dispondo ali a me ouvir. E ia falar, assim, olha, realmente eu tô esgotada. Não aguento nada. Traz atenção pra você. Que era o que o seu corpo tava precisando. Que é o que a gente não faz, gente. A gente não faz isso. A gente quer se encaixar. Quer agradar. Né? A gente não escuta o nosso limite. Então, a gente tem limite sensorial. A gente tem limite emocional, psicológico. Isso independente de autista ou não. Mas o autista é mais, né? A gente é mais. Então, assim, você tem que se ouvir. Né? E se você não se ouvir, vai virar doença. E aí, sobre o se ouvir, é muito bonito. Porque o Teta Healing, ele nos mostra que os nossos órgãos, o nosso sistema, eles cantam. Entre eles. É como se fosse uma orquesta. O meu tava cantando funk, né? No caso. É como se fosse uma orquestra. E essa orquestra, ela precisa tá trabalhando junto, né? Ela precisa tá conectada. Afinada. Afinada pra que aquilo funcione em equilíbrio. Pra que seja um espetáculo bonito. Lindo. E o nosso corpo é exatamente isso. Ele precisa tá todo funcionando bonitinho. O corpo, mente, espírito. Pra que a gente esteja ali totalmente em equilíbrio. Olha, que legal, né, gente? E aí, o Teta Healing, ele também acredita que tudo vem pra gente. A gente aprender, mas o mais importante é, a gente não precisa aprender através da dor. Então, a gente não precisa mais trazer doenças, atrair doenças físicas, pra que a gente se olhe. Pra que a gente cure aquele ressentimento. Pra que a gente resolva as questões com os nossos pais. Pra chamar a atenção de alguém. Pra chamar a atenção de alguém. Pra tentar se inserir. Pra tá ali o tempo todo agradando alguém. Pra se sentir especial. Pra se sentir amado. A gente não precisa disso. Pra que você... Uma pergunta, assim, que a gente tem que se fazer. O que eu estou ganhando com essa doença? Né? Porque, assim, inconscientemente, você acha que você tá ganhando alguma coisa. Você tá barganhando alguma coisa. Tipo assim, ai, se eu ficar doente, fulano vai ter que vir aqui cuidar de mim. Gente, isso acontece toda hora. Sim. Não vai achando que não acontece, não. Porque acontece. Tá? A gente faz isso de forma inconsciente. Não só com a doença, mas todos os nossos desafios. Por exemplo, o que que eu tô ganhando sendo dependente financeiramente da minha família? Isso. O que que eu tô ganhando não terminando um relacionamento que me faz mal e que é abusivo? Provavelmente, e aí, gente, uma notícia que não é tão boa. Provavelmente, conscientemente, você não vai conseguir perceber isso. Você vai falar, nossa, mas eu tô vivendo um relacionamento abusivo, eu não tô ganhando nada com isso, não. Sim. Mas a gente entra em peta, vai lá no nosso subconsciente e descobre. O que que eu tô ganhando? Tô ganhando... Às vezes status. Piedade das pessoas. Às vezes status. Às vezes status. Às vezes aquela imagem de família margarina. Sim. Que as pessoas estão esperando. Enfim, inúmeras situações que te fazem passar por situações negativas porque o seu subconsciente acha que você tá ganhando alguma coisa ali. Sim. Alguma coisa positiva. E isso é real. Isso é real. Ô, Ju, e existe alguma contraindicação da pessoa fazer o teta healing? Bom, quase nenhuma. Na verdade, existem alguns pré-requisitos, que é o que eu já havia falado antes, sobre você acreditar em algo maior, nessa energia maior, né? Sim. Que move o mundo aí, a energia do amor. Sim. E aí, na verdade, existem pequenas contraindicações. Uma é crianças. A gente só atende a criança diretamente a partir de sete anos de idade. Antes disso, o trabalho vai ser feito com os pais. Porém, atendendo crianças é muito importante que os pais também façam atendimento, porque uma criança ali de sete anos, acima de sete anos, ela ainda tá totalmente ligada aos pais, né? É, dependente. Ela não entende muito as coisas. Sim, dependente emocionalmente, dependente de todas as formas. Então, é muito importante que os pais também façam um tratamento junto, pra resolver aquela questão da criança. Mas a gente já pode trabalhar diretamente com ela a partir dos sete anos. Antes não, só com os pais. E grávidas, a gente só faz o teta healing, só faz sessões com grávidas acima, a partir da décima segunda semana completa. E aí, por quê? A grávida pode perder o bebê, qualquer coisa assim? Não. Nunca aconteceu, não existe nenhum caso. Mas como o teta healing é uma terapia muito profunda, é uma energia muito forte, a gente evita porque realmente é um bebezinho ali, é uma grudinha, então eles não indicam. Acho que são só nesses pontos que é contraindicado. De resto, qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, pra qualquer situação. Ai, gente, vale muito a pena. Façam, tá? Olha que pergunta interessantíssima. Minha tia surda muda, é possível fazer a sessão de teta healing? Sim, pergunta ótima. É possível fazer. E aí, por que que essa pessoa perguntou isso? Essa pessoa, ela já fez o teta healing e ela sabe que durante a sessão a gente conversa muito, a gente vai fazendo perguntas. O que que você sentiu naquele momento? O que que você tá sentindo agora? E é necessário que a pessoa esteja ali conversando, né? Então, nesse caso, a gente faz através do eu superior. O teta healing acredita que todos nós temos um eu superior. ali, que pode ser chamado de alma também, como você preferir. E aí, essa pessoa, ela vai estar ali comigo, de olhos fechados, sentindo as mesmas sensações, só que eu vou estar conectada fazendo perguntas mentalmente pra ela. E essas coisas vão vindo pra mim. Existe uma questão de, se por acaso, o terapeuta, ele souber, né? Libras. Ele pode passar tudo o que ele sentiu posteriormente pra esse cliente. E esse cliente vai te responder se fez sentido, se não fez realmente aquilo. Ou então, pra uma pessoa. Pode ter um mediador ali, que a pessoa confie, pra passar as informações mais importantes. Mas, junto com o eu superior, a sessão, né? O que é preciso ser trabalhado, é trabalhado da mesma forma. Isso é válido pra pessoas inconscientes. Existe, por exemplo, uma pessoa que tá em coma, por exemplo, que tá inconsciente. Olha, que interessante. Sim. Porque, às vezes, Dani, ela carrega muitas crenças dela, tá ali. Às vezes, ela precisa partir, né? Às vezes, ela já tá na hora dela fazer a passagem. E tá presa aqui. Ou porque ela tá preocupada em como a família vai se virar sem ela. Ou ela tá apegada ao material. Seja qual motivo for. Lembrando, gente, que não são todos os casos as pessoas estarem conscientes em coma. Que é isso que eu tô falando. Tô usando exemplos, tá? Então, às vezes, ela ainda precisa resolver situações aqui. Dá pra curar crenças, trabalhar nisso no subconsciente dela. Pra que ou ela volte, né? Ela melhore mais rápido. Sim. Ou ela faça a passagem mais rápido. E a gente também trabalha com o eu superior ali. Ai, gente. Muito legal, né? É muito lindo. E é possível a gente manifestar um desejo ou um sonho através dessa técnica? Tipo assim, ah, eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar um carro. É possível a gente manifestar esse desejo pra esse desejo se tornar a realidade mais rápido? É super possível. Eu adoro. Eu tenho inúmeros casos de clientes que conseguiram emprego. Que conseguiram um parceiro divino ali, uma alma gêmea, né? Que vão buscando por um amor saudável. Inclusive, eu sou exemplo disso. Vários cursos que eu não tinha como fazer aparentemente. Eu consegui fazer posteriormente. E aí, o que que rege, assim, a manifestação? Qual que é o segredo da manifestação? É você perceber o que que te trava naquilo. E aí, de novo, conscientemente, vamos supor, Dani, que o seu sonho é... Me dá um exemplo. Mudar de país. E aí, eu vou te perguntar primeiro. O que de melhor acontece se você mudar de país? Conscientemente, você vai me listar um monte de coisas que você já tá desejando. Sim. E aí, eu vou te perguntar. E o que que de pior acontece se você mudar de país? Provavelmente, conscientemente, a Dani vai me falar. Nada. Não acontece nada de pior de mudar de país. Porque é o que eu quero. É o meu desejo. Mas, às vezes, lá no seu subconsciente, existem crenças de que se eu mudar de país, eu não vou me adaptar. O outro país é muito frio. As pessoas lá não conversam. Eu sou autista, então eu tenho uma dificuldade maior de fazer amigos, de socializar, então isso vai me dificultar. Vou ficar longe da minha família no Brasil. Não sei se você aceita. Então, olha o tanto de crenças que eu coloquei pra um sonho. E ela não falou isso por acaso. Então, às vezes, a gente quer muito uma coisa e conscientemente a gente sabe que aquilo é nosso sonho, que a gente vai fazer de tudo pra conseguir, mas o nosso subconsciente tá ali, nos travando de diversas formas, porque ele acha que é perigoso, que é perigoso a gente sair da nossa zona de conforto, ou que a gente não merece conquistar aquilo que a gente deseja. E aí, o que eu faço numa sessão de manifestação? Vou identificando essas crenças que estão te travando e vou substituindo. Não, Dani, você me permite trazer que você vai continuar sendo amada pela sua família, mesmo estando distante fisicamente, porque o amor, ele não tem instância. Sim, exatamente. Você me permite trazer que você já sabe trazer a segurança e a coragem pra conhecer pessoas novas, que apesar de você ter um pouquinho de dificuldade, você já sabe como fazer isso da melhor maneira. Então, a gente vai fazendo essas alterações. Muito legal, né? É muito legal. Eu amo manifestação. Ju, e qual o intervalo ideal entre uma sessão e outra? Ideal uma semana. Na verdade, é o mínimo, né? Não existe a gente falar pra você, por exemplo, Ah, eu acho, Dani, que você tem que fazer sete sessões de uma vez por semana. Não. Isso vai de você sentir se você gostou. Pode ser um tratamento? Pode. Mas vai do que você sentir. Então, não tem um número X de sessões, né? Não tem um número X. O mínimo entre uma e outra é uma semana, porque o seu subconsciente precisa ali daquela uma semana pra se adaptar a tudo que foi feito na última sessão. E pra você também sentir o que foi mudado, como você tá se sentindo fisicamente. O único caso que a gente tipula o número de sessões são tratamentos físicos, igual o seu caso. Que aí a gente vai lá, entra em teta, pergunta ou pro eu superior, ou pro criador, ou pro subconsciente, quantas sessões são necessárias pra curar, né? Pra auxiliar na cura daquele desafio físico. E aí é enviado pra gente, né? Vem do subconsciente ali, ah, cinco sessões, sete sessões. Só que, de novo, as pessoas têm livre-arbítrio. A gente começou o tratamento e aí, por outros motivos, foi necessário a gente interromper, porque a Dani tava precisando de outras coisas ali naquele momento, né? Que eram mais prioritárias. Sim, agora a gente vai voltar. E agora a gente vai voltar. Então, teve uma pausa e tudo bem. E não perdeu, né, Ju? Não, não perdeu. Gente, uma notícia maravilhosa pra você que tá assistindo essa live. Vou deixar o link aqui pra você agendar uma sessão com a Ju. Ela faz online, então pode ser de todo o Brasil, todo mundo. Vou deixar o link aqui pra você agendar. E se você falar que viu aqui no Vida de Autista, você tem 10% de desconto. Gente, isso é muito maravilhoso. 10% de desconto aí na sessão de uma hora. Na sessão de uma hora. Gente, que passa assim, voando. Você fala, meu Deus, já acabou? Não é possível. Porque é tão bom. Eu tô falando aqui, gente, com vocês. Vocês sabem que eu falo o que eu já fiz, né? Então, o que deu resultado, se deu resultado, se não deu, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, aqui não tem esse negócio de falar mentira, né? Então, o que eu tô falando aqui, realmente, eu testei, estou fazendo, já fiz inúmeras sessões. Já indiquei pra milhões de sessões. Porque, realmente, é muito bom. É maravilhoso. Dá resultado, gente. Você vê o resultado, assim, na vida real. É muito bom. É bem imediato, né? Dá resultado. Já consegue ver pós a sessão. Muito rápido, gente. Eu tava com insônia, lembra? Eu tava com muita insônia, gente. No dia da sessão, eu dormi com uma pedra. Acho que eu nem sonhei. Nossa, eu tava tão... Nossa, eu acordei outra. Então, realmente, existe um reequilíbrio, né? Energético, emocional. Então, assim, vou deixar aqui o link. Vou deixar tanto no box de informações do vídeo, que é essa setinha. Que tá aqui embaixo. Você clica e vai expandir. E vou deixar também fixo nos comentários, tá? E aí, você tem que falar que viu aqui pra você garantir aí os 10% de desconto, tá bom? É uma forma aí de agradecer a oportunidade. Dar um presente aí pra Dani, pra vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem. Às vezes, a gente passou aqui muito rápido. A Dani já conhecia a técnica. Eu sou terapeuta dela. Então, às vezes, o que é óbvio pra gente... Não é óbvio pra vocês e tá tudo bem. Qualquer dúvida que surgir desse vídeo, vocês podem me perguntar. Vai lá no meu Instagram. Coloca lá no direct, né? Responde lá fazendo perguntas. Qualquer dúvida. E lá no meu Instagram também, tem um... Aqueles stories fixados lá nos... Destaques. Nos destaques. Esqueci o nome. Nos destaques. Tem vários outros feedbacks de clientes. Então, caso alguém ainda esteja inseguro, quiser conversar ou quiser dar uma lida lá nos feedbacks, São bem legais, porque às vezes, alguma história específica pode casar com a sua ali. E ver outras opiniões, né, Ju? Ver outras opiniões. Tá legal ver outras opiniões. Gente, então é isso, tá? Se vocês gostaram, eu deixo seu like. Se não gostou, também deixa seu dislike. Que é importante pra eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, tá? E eu vou trazer mais técnicas aqui, né? Outras terapias alternativas pra gente parar com esse negócio de ficar entupindo a cara de remédio, hein, gente? Vamos começar a fazer outras coisas. Largar esses remédios de lado aí e olhar pra gente. Olhar pro que realmente importa. Então, quero agradecer a Ju imensamente. Ju, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade e confiança. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Façam. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Só deixando um último parênteses. Lembrem sempre, gente, você é o ser mais importante da sua vida. Isso aí. Não são as outras pessoas, não são seus pais, seus filhos, seus companheiros, são vocês. Então, sempre tragam as curas pra vocês. Que aí você vai espalhar a cura pras outras pessoas aí também. Com certeza, Ju. Obrigada. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.